Que porra de país é esse? No que transformaram o Brasil? Como que uma merda dessa pode dar certo com um esculacho tão grande desse? Antônia Fontenelle não poupou críticas ao sistema judicial brasileiro ao comentar sobre a recente soltura de Deolane Bezerra. Ela expressa sua perplexidade com o fato de Deolane ter sido libertada, enquanto a mãe da influenciadora permaneceu presa. Antônia questiona circunstâncias, destacando os milhões encontrados em posse da família e insinuando que é difícil acreditar que tais quantias foram adquiridas honestamente. A crítica vai além, comparando a soltura de Deolane com outros casos onde, segundo ela, pessoas enfrentam duras punições por crimes menores, como o caso de uma mulher presa por riscar um monumento. Meus amores, olha, é babado, viu? Misericórdia, é babado esse nosso país. Pai amado. Olha aquele monte de gente contratado lá pra ficar na porta da delegacia esperando Deolane ser solta. Eu vi por quatro dias matérias na grande imprensa, nos maiores canais de televisão do Brasil. polícia dando conta de que tinha achado milhões na casa da mulher, joias, carros avaliados de ser com as milhões. A mulher disse que ganhou um milhão e meio por mês. Quem no Brasil ganha um milhão? Um milhão e meio por mês trabalhando honestamente. Anyway, eu tô petrificada em saber que a mulher saiu e a pobre da mãe ficou encalacrada. Só tinha três milhões na conta. Ainda assim é muito pra ela, né? Mas, gente, aí tinha três milhões, né? A pobre da véia. Acharam na conta dela três milhões. A véia não soube explicar, né? E de onde tinha esse dinheiro? A filha sai com um monte de figurante lá na porta gritando. Olha, cara, a justiça do Brasil realmente, meu Deus do céu. E a pobre da véia ficou presa, né? Calacrada. Misericórdia. As irmãs durante todo o processo vendendo tigrinho. Um circo foi armado. Agora diz que ela vai ficar em silêncio de tornozeleira, de tudo dentro de casa, né? Uma casa daquela pode me prender. Eu fico lá, amor, só comendo meu cuscuz, tomando meu café, ó. Foda-se o mundo que meu nome não é Raimundo. Olha, eu vou te falar, o Brasil é uma piada. E mais, diz que é sobre alegação, tanto ela quanto a mulher lá do Esporte da Sorte, que se entregou. A alegação. O que disse a justiça brasileira, né? Alegando soltar a Deolane. É que ela tem uma filha menor de idade. A outra também. Mas aí eu tenho uma pergunta pra fazer. Outro dia eu fiz um apoio, um apelo aqui. Duas crianças de menor de idade implorando que a mãe já está presa há quase dois anos. Porque riscou um monumento público lá de Batom. Prestem atenção. Olha a comparação dos crimes. A mulher pegou não sei quantos anos de cadeia e tá lá encalacrada. Regime fechado. Sem julgamento, sem nada. Que porra de país é esse? No que transformaram o Brasil? Como que uma merda dessa pode dar certo com um esculacho tão grande desse? Que merda é essa eu vou morrer perguntando? Que vergonha. Que vergonha. Eu morro de vergonha. Ainda bem que eu não tô aí no meio desse puteiro. Obrigado por assistir até aqui. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal.